Olá, amigos e amigas do canal da Fórum. Tudo bem com vocês? Como estamos aí nessa quarentena? Estamos aqui para mais um Jornal da Fórum. Todos os dias nosso compromisso aqui é às 18 horas, de segunda a sexta, sendo que na sexta o programa é sobre cultura. E hoje a gente vai debater um assunto muito urgente e importante, que é a questão da cloroquina, que está sendo empurrada, goela baixo dos brasileiros, e a gente quer saber por quê, qual causa disso, se é um remédio que cientificamente não tem eficácia comprovada, por que está se formando esse lobby, inclusive com a ajuda de jornalistas importantes, como Alexandre Garcia e Leda Nagli. Nós trouxemos hoje dois médicos para debater o assunto, e o deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, que ele é autor de um pedido de CPI para investigar essa farra da cloroquina, que é muito cercada de fake news. Antes de embarcar nossos convidados, eu vou dar uma lida aqui nos comentários. Já tem um monte de gente chegando aqui para participar aqui do nosso jornal. Paulo Walter São Gomes, boa noite, saudações pernambucanas. Leonardo Reis está sempre aqui com a gente, boa noite a todos e todas. Nisse Souza, boa noite, companheiros da nossa comunidade Fórum. Navegante Santa Catarina presente. Genesi Almeida, boa noite. Janete Godói, boa tarde, Sinara, boa tarde, companheiros. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Fórum, de tornar-se membro. A gente precisa, nesse momento, mais do que nunca, fortalecer a mídia alternativa, não é mesmo? Então, vamos receber aqui os médicos Pedro Carvalho Diniz e Aristóteles Cardona, que fazem parte do grupo de médicos populares, rede de médicos populares, e fazem um podcast chamado Medicina em Debate. E também o deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais. Boa tarde a todos. O Pedro, coitado, acabou de sair do trabalho. Eu estou no trabalho. Estou no trabalho. Está de touca e bata. Acabou de experimentar para poder falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Bom, gente, eu fiquei, como jornalista, muito impressionada com esse evento de segunda-feira lá no Palácio, que o Bolsonaro recebeu um grupo de médicos bolsonaristas ligados ao seu governo, muitos deles sem formação específica na área de epidemiologia ou infectologia. E o evento se tornou uma apologia ao uso da cloroquina. Alguns médicos dizendo que... Eles criaram, inclusive, um site chamado Covid tem tratamento sim, que já foi alvo do site Comprova, de verificação de conteúdo, dizendo que tem muita informação mentirosa lá dentro. E me chamou muita atenção, eu até fiz um post no meu site, que o Alexandre Garcia, primeiro que ele estava lá como se fosse membro do governo, e logo depois do evento ele fez um vídeo, ele já fez vários vídeos com esse mesmo grupo de médicos, dizendo que... O título do vídeo era assim, Hidroxicloroquina está cada vez mais perto do topo da evidência científica. Ele tirou, ninguém sabe de onde. É assim, uma fake news tremenda. E a Leda Nagli, que é outra jornalista veterana, há anos aí na televisão, tem um canal no YouTube, e nos últimos dois meses ela entrevistou mais de uma dezena de médicos, todos eles fazendo apologia à cloroquina. Então, a gente fica muito curioso em saber quem é que está lutando com isso, porque não é possível que essas pessoas estejam fazendo esse trabalho de graça. Queria começar com o deputado Rogério, para ele dizer para a gente se existe já alguma investigação nesse sentido, se a gente pode acreditar que vai haver uma CPI nesse sentido. Sinara, então, uma boa noite, para você, para todos que estão assistindo aí na fórum. Então, boa noite também para o doutor Pedro, doutor Aristóteles. Eles, com certeza, vão nos dar aí um parecer mais científico sobre esta questão que o Bolsonaro faz questão de polemizar. Mas eu posso passar, sim, uma avaliação do que nós estamos vendo da Câmara Federal. Olha, Sinara, aqui em Minas tem um ditado, a ditada é nacional, né? Debaixo desse angu tem caroço. Aqui em Minas a gente fala, debaixo desse angu tem queijo. Porque não é possível um negócio desse. Olha, o ministro da Defesa mandou fabricar esses remédios. Então, fabricou cloroquina que tinha, acho que, 3 milhões, e são um mês, dois meses atrás, 3 milhões de comprimidos estocados. Foram fabricados pelo laboratório no Exército. Pois bem, quando ele foi feito isso, nós levantamos, dentro da comissão extraordinária que existe na Câmara Federal para analisar os impactos da pandemia e ter políticas públicas para isso, que eu apresentei junto com Padilha, que é médico, com Sola, que também são dois deputados federais do PT, um requerimento para cobrar do Ministério da Defesa algumas indagações. Por exemplo, quanto de comprimido que foi fabricado? De onde vieram os insumos? Qual o custo disso? Para quem foi distribuído? Qual a quantidade? Já falei. Mais uma série de indagações. Quais laboratórios são responsáveis por isso? Houve licitação ou não houve licitação para que esse insumo fosse, chegasse até os laboratórios do Exército? O que foi feito com os comprimidos que vieram dos Estados Unidos? Qual a quantia que veio? Mais alguma coisa interessante. Este laboratório indiano, que a Fiocru chegou a ter um contrato de compra e que depois foi desfeito. por que que isso aconteceu? Bem, nós fizemos esse requerimento e demos a eles dez dias para responder. Simplesmente, não houve resposta. Eu entrei, então, no Ministério Público Federal exigindo isso da defesa, uma resposta sobre isso. mas, como isso caiu com o presidente do Tribunal de Justiça, do STJ, é aquele que faz tudo que o Bolsonaro quer, sequer ele me deu a liminar para que o ministro tivesse que responder. Então, entramos posteriormente também com um requerimento, convocando o ministro da Saúde para que ele fosse à Câmara Federal explicar essas indagações que nós íamos fazendo acerca da cloroquina. Ah, sim, incluímos uma pergunta. Se não seria charlatanismo também um presidente da República, que não é médico, sair receitando remédio à toa, ter direito. Até para as limas. Concentrando com os outros. Isso não é crime de charlatanismo, que está previsto no Código Penal. Pois bem, convidamos e convocamos o ministro da Saúde que nunca foi lá dizer absolutamente nada. Então, não me restou outra coisa, se não entrar com um pedido de CPI. Eu faço assim, porque, se não, depois não me diz. A gente não investigou. Quando eu era autorizado com o Aécio Neves, aqui em Minas, eu fazia isso. Muita gente falava você fica dando murro e ponto de faca. O Aécio Neves é indestrutível, poderoso demais. Mas, hoje, já não é tanto. E muito daquilo que eu investiguei, depois nós fomos vendo, através de outras ações, que ele tinha culpa no cartório. Então, tudo eu registro. Então, eu pedi essa CPI da Cloroquina. Bem, como o Centrão, é um outro assunto, eu falo depois dele, mas como o Centrão agora está muito unido com a direita tradicional, por causa dos programas ultraliberais, eles também estão blindando o presidente da República, o Bolsonaro. Então, eu não estou conseguindo o número de assinaturas. Mas já tem 89 assinaturas para pedir a CPI da Cloroquina, para ver esses elementos. Para terminar esse relato inicial, há cerca de uns 15 dias, 20 dias atrás, mas, finalmente, eles deram uma resposta, mas completamente evasivo. Nada disso que eu perguntei foi respondido. Então, eu entrei novamente na Justiça para requerer a resposta completa de cada um dos itens, porque termina como eu comecei. Debaixo desse angu tem queijo. É muito esquisito. E este ato que você citou, onde o presidente chamou quem morre de Covid de bundão, jornalista de bundão, depois de ter dito que ia dar corrada, só me faz ficar atrás da orelha mais ainda. Alô, acho que a conexão do deputado falhou. Acho que sim. Pedro e Aristóteles. Eu vou continuar com vocês enquanto o deputado... Oi, deputado, voltou? Ué, cortei muito a fala. A conexão deu uma falhada. Vamos aproveitar e passar para o Pedro e para o Aristóteles comentar. Vocês como médicos, né? A gente fica estranhando o fato do ministro da Saúde dizer que está faltando cloroquina quando ele mesmo admite que existem 4 milhões de comprimidos na Fiocruz. E a Fiocruz mandou uma nota para mim ontem dizendo que nunca houve pedido oficial do Ministério da Saúde de cloroquina. Pedrão, quer começar? Bom, boa noite a todas e todos aí. Desculpem a toquinha. Não sei se fica melhor com ou sem. É o desleixo mesmo. Vocês são nossos heróis nesse momento. Então, bom, eu acho que vai... Essa causa, como muita coisa em medicina, muita coisa na área da saúde, esse circo criado em torno da cloroquina, da hidroxicloroquina, eu acho que ele é multifatorial. Eu acho que bem no início da pandemia, quando o estudioso, o pesquisador francês que, diga-se de passagem, tem um currículo bastante duvidoso e um caráter bastante duvidoso, ele foi banido de publicar... Não, que não é o dia, né? Não, o Raul Didier. Raul Didier. Didier Raul, perdão. Ele foi banido de algumas publicações de microbiologia das mais importantes do mundo por fraudes em pesquisas. Ele teve acusações de assédio das estagiárias no laboratório dele. Então, ele já é uma pessoa bastante complicada. Eu acho que no medo inicial da pandemia, ele publicou um pequeno estudo com várias falhas metodológicas e que lançou, então, eu acho que a comunidade científica e a comunidade não científica, no medo, lançou-se, então, a hidroxicloroquina como uma opção. Isso durou algumas semanas e depois foi visto que a hidroxicloroquina realmente não era uma opção ao tratamento e, ao contrário do que o Alexandre Garcia falou, ela está cada vez mais longe. Em saúde, em ciência, a gente tem a chamada hipótese nula. Na verdade, se a gente for pensar com calma, se a gente for analisar, a hidroxicloroquina nunca foi uma opção para a COVID. Mas, enfim, chegou-se tudo e a gente tem cada vez mais estudos de melhor qualidade, estes, sim, de boa qualidade, à medida que o tempo foi passando e foi tendo tempo para publicar estudos de melhor qualidade e que, realmente, a hidroxicloroquina não tem eficácia contra a pandemia, contra a COVID. Então, é diferente de não ter eficácia comprovada. A gente tem que começar a dizer que tem ineficácia comprovada. É um pouco diferente. Inclusive, o último e o melhor, que é um estudo chamado Recovery, que colocou o corticoide, a deximetasona como opção e que realmente tem opção, ele colocou uma pá de calma em cima da hidroxicloroquina. O que acontece é que grande parte da categoria médica aderiu fortemente ao bolsonarismo, desde que o programa Mais Médicos iniciou no governo Dilma, é que a classe médica se voltou radicalmente contra o governo do PT à época, e voltou-se radicalmente contra qualquer iniciativa um pouco mais progressista dentro do campo da saúde. E aí Bolsonaro cai como uma luva, e a categoria está uma guinada à direita, assim, muito forte. A gente pode falar, o Aristóteles, o Ari, e eu participamos, o Ari, mais ainda como um dos formadores do programa Mais Médicos no Brasil e aqui no sertão. Eu fui supervisor do programa Mais Médicos e a gente pôde ver a melhoria que esse programa causou na vida das pessoas, principalmente em áreas, em comunidades muito pobres do sertão. Eu viajava para ver isso, eu ia nos locais em loco, assim como o Ari, e isso causou uma revolta porque tirou muitos médicos que ganhavam e lucravam de maneira torpe com isso. Eles ganhavam salários estratosféricos e iam atender uma vez por semana. Então, isso incomodou a categoria médica de forma muito grande. E aí, o que acontece? Quando eles aderem, então, ao bolsonarismo e vem essa opção, e depois, quando essa opção da cloroquina não pode, não tem mais como ser refutada, não tem mais como ser usada, a gente tem dados científicos que refutam isso, é como se eles não têm como mais voltar atrás, entendeu? Eles aderiram muito forte ao bolsonarismo. Eles não têm mais... É como se abrir mão da hidroxicloroquina agora fosse abrir mão do próprio bolsonarismo. Assim, é uma das... Mas aí você vai contra a ciência por conta de política, né? É uma altura isso. Mas o que é o bolsonarismo? É isso. Tornou-se uma seita de fanáticos, né? Assim, e aí a gente tem isso. E aí, também, aí ele é usado politicamente também para suprir uma série de falhas no combate à pandemia. Recentemente, o governo tinha gasto metade do dinheiro, né? Que ele tinha reservado para combater a pandemia, né? A gente que está... Eu estou na linha de frente dentro da UTI, de uma UTI Covid, desde o início da pandemia. Então, assim, a gente vê... Eu discute com colegas e aqui a falta de outros insumos muito importantes, de sedativos. Para intubação, né? Para intubação... Eu vi o Patoeiro admitindo que estão faltando esses medicamentos que são muito importantes. Mais do que intubação. Esses pacientes, eles, quando intubados e na ventilação mecânica, eles usam pressões no ventilador, parâmetros ventilatórios, muito altos. Porque o pulmão deles está muito comprometido. E isso gera muito desconforto. Então, a gente precisa de usar sedativos em doses muito altas. Então, a gente gasta muito sedativo. Então, a gente vai usando esses sedativos em doses altas, bloqueadores musculares e em muitos locais eles estão acabando. E a gente não ouve nenhuma política pública de aquisição ou de produção nacional desses medicamentos. Então, houve uma negação... E a clorofina, né? Exato. Então, sim, houve uma negação de tudo que tem-se evidência, como máscara, como isolamento social, como distanciamento, e uma... E abraçou-se o negacionismo. Como eles abraçam o Olavo de Carvalho, como eles abraçam outras... o armamentismo, como eles abraçam todas as outras formas de anticiência, eles abraçaram isso. E aí tem um quê de uma... Talvez a gente chegue ao final dessa live e a gente não consiga explicar isso. Assim como tem muitas coisas no Bolsonaro. Ainda bem que o deputado vai fazer uma CPI para a gente. E é fundamental, porque tem que ter uma explicação. Sim. Tem que ter uma explicação. Pelo amor de Deus. O fabricante, o dono de um dos laboratórios, o fabricante, ele foi um dos principais doadores da campanha de Bolsonaro. Ou o principal, eu não vou dizer, mas um grande doador. Eu esqueci o nome do laboratório, você lembra ali? Eu me esqueci, posso até consultar rapidamente aqui, mas ele foi um grande doador da campanha de Bolsonaro. Então, assim, pode ser que haja interesses financeiros, mas a gente está, e talvez esteja sendo usado também como manutenção de uma massa crítica que está aí. E, assim, as pessoas precisam de parar de achar que todo médico é cientista, de que as pessoas tenham a cabeça... É muito, mas é verdade, e que as pessoas são iluminadas, são inteligentes. Tem um bando aí que quer só seguir Bolsonaro mesmo e fala que vai tentar, e fala que vai continuar prescrevendo, e a gente está... É, tem uma música dessas que foi lá no Palácio, chama-se Raíssa Soares. Ela é da minha terra. Eu sou de Belo Horizonte, viu, deputado? Eu estou aqui no Sertão há oito anos, mas eu sou de Belo Horizonte e a Raíssa também é e está em Porto Seguro. A Raíssa? A Raíssa chegou no Palácio... E foi Petrolina, junto com a Aria, Sertão de Pernambuco. A Raíssa chegou no Palácio, essa médica de Porto Seguro, chegou no Palácio dizendo que foi demitida, né? Um boato que já tinha surgido na época que ela mesma pediu demissão do hospital porque não estava dando conta das horas, ela mesma gravou um vídeo dizendo que não foi demitida, mas ela chegou no Palácio e disse que foi demitida. É uma loucura isso daí. E aí ela... Ela disse que foi xingada pelos colegas quando, na verdade, os colegas fizeram uma moção de repúdio contra ela porque ela os atacou. Ela atacou os colegas médicos em Porto Seguro dizendo que se você não tem coragem de dar cloroquina, hidroxicloroquina para os seus pacientes, fique em casa. Eles ficaram indignados porque eles são médicos. Ela tem que ter respeito pelos colegas. Então, assim, a mentira e as fake news estão diretamente ligadas a esse lobby da cloroquina. Aristóteles, você está desligado do seu áudio. Já estava aqui todo falando sem microfone. Boa noite, Sinara, Pedrão, deputado Rogério. Eu tenho impressão nesse debate todo aí, o Pedro falou muito bem sobre esse componente científico. Eu acho que a CPI e todo esse esforço de a gente entender esse componente financeiro por trás disso é importante e fundamental. Mas eu acho que a política ela explica todos os elementos aí. Vale a gente pegar um breve resgate. Como é que começou essa história na política? Foi Trump. E a gente sabe que Bolsonaro é uma cópia mal feita, até nessa coisa de ser grosseiro com jornalista. se você vê imagens de coletivas de Trump e aí o Bolsonaro tenta imitá-lo igualzinho. E aí Trump lançou essa coisa aí da cloroquina, mas até o Trump recuou. Você vê que ele não fala mais disso ou não fala tanto quanto ele falava com esse negócio. E aqui no Brasil eles dobraram a aposta. A gente até conversava em grupo de amigos e amigas profissionais meses atrás e a gente meio que previa. Quando começarem a ver que a cloroquina não funciona, isso vai ser abandonado. Mas a gente errou, eles dobraram a aposta, triplicaram, e quando a gente acha que está acabando vem de novo, que foi esse lançamento desse evento ontem que aconteceu. Se a gente também pega desse histórico, a gente teve dois ministros da saúde que caíram por conta disso. Inclusive, com muita tranquilidade, a gente fala do Mandetta. A gente é adversário histórico do Mandetta. A gente o critica, não é de hoje. Tem anos o Mandetta foi uma liderança reacionária no Congresso contra o programa Mais Médicos. Entre tantas outras... Como, Sinara? Contra o SUS, ele tem histórico. Perfeito. Na gestão... Quando a gente investiga a gestão dele lá no Mato Grosso, a gente encontra todas as ações contra o SUS. Mas mesmo... Pois é. Mas mesmo dentro desse cenário, a gente vê que ele... Óbvio que tem os interesses políticos, tem tudo que motivou as saídas dele do Ministério, mas a gente sabe que a questão da cloroquina era uma coisa que estava muito presente nesse processo todo. Depois, substitui por um médico que ligado... Nunca tinha trabalhado no SUS para gerir o SUS bem nesse momento e também cai por outros motivos que a gente não deve saber, mas essa é uma das questões. E aí, no dia que o paraquedista cai de paraquedas, perdão pelo trocadilho, quando ele cai de paraquedas no Ministério, no dia seguinte, o Ministério da Saúde tem o costume, o hábito de lançar protocolos para tratamentos de doenças e problemas. E aí, o Ministério já vinha atualizando protocolos nas últimas semanas, meses, e aí, no dia seguinte à entrada do Pazuello, sai o protocolo, o primeiro protocolo atualizado, em que eles colocam e orientam o uso da cloroquina de uma maneira em geral. Eu tenho impressão que, assim, do ponto de vista da ciência, a gente não vai encontrar nada. A gente nem precisava de prova contra, mas a gente tem, como o Pedro apontou bem, literatura, já vasta literatura falando sobre isso, mas, no final das contas, eu acho que a política está determinando tudo isso, um grande disfarce para a falta de... Aqui no meu município, os agentes comunitários de saúde, eu sou médico de família e comunidade na atenção primária, eles não recebem máscara por conta de racionamento de material. Não tem material, não tem máscara, não tem EPI, que são os equipamentos de proteção individual para todo mundo. Então, que é uma coisa que comprovadamente ajuda a evitar a disseminação da doença. Como vocês colocaram, a questão dos medicamentos, os sedativos, não tem a ver com a pandemia, mas a gente está faltando remédio para rancenias aqui no município. Então, enfim... Qual é o município, Adiciótale? Eu moro em Petrolina, Sinara, eu trabalho aqui em Petrolina também. no sertão. E a rancenia é endêmica aqui, acho que vale explicar. Isso, perfeito. A rancenia é... Quando a gente fala endêmico ou hiperendêmico, a gente tem muitos casos de rancenia aqui, muitos, muitos mesmo. É uma quantidade acima da média. E tido como lepra, as pessoas ainda usam isso. Isso, isso. E, enfim, no final das contas, é tudo como um grande disfarce para um problema que tem muita... Opa, opa. Aristóteles. Pode falar, deputado. Daqui a pouco ele volta. É porque você citou um negócio aí importante, o cenário, Pedro, que eu me lembrei aqui na questão da CPI. A resposta que ele finalmente... Desculpa, você... Acabou a sua conexão? Você quer concluir antes do deputado? Pode ser, pode ser, deputado. Eu estava dizendo, Aristóteles, que na resposta, que finalmente não foi o ministro da defesa, o coronel responsável pelo laboratório mandou uma resposta cheio de nada a dizer. Mas ele deixou uma outra pista de algo errado que fizeram, que é exatamente a questão do protocolo. A compra e a fabricação em massa da cloroquina, foi antes de ter qualquer protocolo do Ministério da Defesa. Estranho! Já tinham fabricado a cloroquina. Então, a cloroquina, como vocês falaram, ela tem uma característica de reforçar o obscurantismo. Faz parte do obscurantismo do governo. É o negacionismo, é as fake news, é fazer o digital, tanto faz se a terra é plana, se ela gira. Enfim, isso faz parte desse negacionismo, do obscurantismo. Mas o mais que impressiona a gente é que se unifica o obscurantismo com a sede de lucro, com o capitalismo acima de tudo, com o ultraliberalismo. E a direita não tem coragem de se libertar desse obscurantismo, de se desvencilhar dele. Ela prefere mantê-lo desde que se mantém o lucro. Então, isso vai se refletir tanto na classe médica, como vocês estão dizendo, porque é preciso combater o PT, o mais médio, etc., como dentro da Câmara Federal. Então, a CPI da cloroquina, a direita também não quer assinar, embora possa não concordar com o obscurantismo, mas vai enfraquecer a outra direita para deixar que se apareça uma outra opção no Brasil, de jeito nenhum. Isso lembra o que aconteceu no segundo turno, que eles foram em massa para o bolsonarismo, largaram a direita e foram para o outro direito. E não é novo de agora, porque também fizeram isso lá atrás, lá na Alemanha, na época de Hitler também. E também na pedra de léu, né? Não preferiram fortalecer o fascismo do que abandonar a sede de lucro. Então, aí, junta as duas coisas. Por isso que fica esse governo obscurantista, mas, ao mesmo tempo, ultraliberal e se alimenta em relação a isso. E o Bolsonaro trabalhando com o autoritarismo. Aí tem que xingar a imprensa, se possível fechar o Supremo, se possível fechar o Congresso e mesmo a direita democrática, entre aspas, a direita tradicional, ela não consegue reagir ou não quer reagir a isso para garantir a pauta ultraliberal. É um inferno. Eu queria mostrar para vocês alguns prints que eu separei dessa história que deixam a gente com a orelha em pé. O primeiro deles é da Agência Brasil, o ministro da Saúde, reclamando que os estoques de cloroquina estão zerados. Aí, a gente vê que tem uma matéria da CNN internacional dizendo que as 2 milhões de doses, essa aí é dos Estados Unidos, vejam só, 63 milhões de doses em estoque nos Estados Unidos. E aí, os 2 milhões que eles mandaram para cá não saíram lá de Guarulhos, estão depositados lá até hoje. 2 milhões de doses que o Trump mandou de presente para o Brasil estão parados lá. segundo o Pazuello falou, eles mandaram num formato que não é como se toma no Brasil e que precisa adaptar e tal, mas, gente, isso não é justificativa para o negócio estar lá parado e o ministro dizendo que nós não temos cloroquina. E aí, a gente fica na suspeita, eu queria até botar aquela charge, Tati, do Quinho, que é a suspeita que todo mundo tem. Trump está querendo jogar e empurrar essa cloroquina para cima da gente? Tem um comentarista aqui, uma pessoa que está nos assistindo, falando o seguinte, João Sintra, tem algum paroufim dizendo, o WhatsApp enlouquece as pessoas com vídeos de médicos receitando cloroquina. Quer dizer, a gente fica muito desconfiado de que existe uma jogatina gigantesca em torno desse assunto. Sinara, olha, mais uma observação que eu fiz lá no pedido da CPI. A Fiocruz tinha feito um edital de compra... Eu até dei no meu site isso. De compra de insumos de uma empresa privada indiana que eu não me lembro o nome. Quando você fez aquela denúncia, exatamente, eu repliquei aquela denúncia na Câmara Federal e incluí no pedido de CPI. Quando foi lá para meia-noite, no mesmo dia que você fez a denúncia, que foi feita a denúncia pela imprensa, 11h57, a Fiocruz fez questão de desfazer o edital, rompeu... Exato. Eu tentei, deputado, descobri o que aconteceu naquele episódio, porque, pelo visto, enfiaram o edital da cloroquina na Fiocruz. Exatamente. Entendeu? Porque não foi a Fiocruz que quis comprar aquele negócio. Não foi mesmo. Eu tenho pessoas que eu conheço que são de confiança dentro da Fiocruz que ficaram escandalizadas de ver o edital daquele. E, de repente, o edital foi desfeito, porque não havia necessidade e a Fiocruz não queria. Então, isso tem julgada econômica, tem outras coisas por trás. Debaixo desse angu tem queijo. Exato. Pedro, está desligado o seu microfone. É muito interessante, Sinara, que no primeiro print que você mostrou, quando fala que não tem mais estoque de hidroxano. O Pazueiro falando que estamos com o estoque zerado. Isso. Aí, logo, no subtítulo da matéria, tem só para casos de malária, lúpus e artrite, que são as indicações do medicamento. A gente chegou num cúmulo de surrealismo tão grande que eles reclamam de um suposto fim do estoque e de que fala que só tem justamente para o que é indicado. Ou seja, a gente está... E isso causa... E eu acho que isso também tem uma... Além de mentira, de causar, de perpetuar essa mentira, tem uma pessoa no Twitter, na rede social, que se chama Orlando Calheiros, e eu sigo ele e ele bate muito... Ele é um antropólogo e ele bate muito na tecla da questão da fake news como uma questão de desejo, de ir no desejo das pessoas. Isso. Então, assim, quando chega nesse ponto, eles já estão mexendo no desejo como um afeto, como uma coisa irracional. Então, quando ele lança esse título e coloca o subtítulo, ou seja, acabou o estoque do droxloroquina. A gente só tem justamente para o que o medicamento é indicado. Mas a pessoa lê esse título... Não lê o resto. E isso motiva... Isso mobiliza o medo das pessoas. Eles falam que acabou. Ele esquece que não tem mais indicação. Ele esquece as pesquisas. E a gente sabe no quanto as eleições estão sendo manipuladas e determinadas pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Tem a câmbra de analítica, tem a eleição do Trump, teve a eleição do Bolsonaro, e a gente sabe disso. E aí a gente sabe que o povo, as camadas populares, elas não vão ler os artigos, elas não vão prestar atenção nos artigos. E eles sabem que eles vão ouvir esse médico ou essa médica que grava o vídeo curtinho e vai explicar que é para tomar a cloroquina, sim. Que é para... E isso chega nas pessoas. E aí eu acho que é uma coisa que se completa, sabe, deputado? A gente chega, a gente mobiliza o desejo, digamos, das massas para ter esses interesses econômicos, para ter um ganho. É um medicamento barato, cuja produção é barata, vamos colocar assim, não tem patente, não tem... Porque até porque é um medicamento muito antigo e usada para tratar populações negligenciadas, por exemplo, que são vítimas de malária, a grande indústria farmacêutica não tinha interesse em droxicloroquina, porque está tratando pobre com malária. Agora... Os insumos da hidroxicloroquina são fabricados apenas por dois laboratórios na Índia, né? Eles são... Dois laboratórios no mundo concentram a fabricação desse... E agora... E aí, de repente, passa a ter, né? De repente, a hidroxicloroquina não passa a ter um interesse muito grande, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar com esse... E as coisas não se completam. Eu acho que não é só uma questão de fake news, não é só uma questão política, não é só uma questão econômica, as coisas vão se fundindo, é um interesse econômico que se vale desse desejo mobilizado pelas fake news para ter um ganho político, para se perpetuar uma coisa econômica... E também, porque as pessoas, como você falou, as pessoas desejam que haja uma cura. Então, ele vai falando, vendendo isso como se fosse uma cura e as pessoas querem que essa seja a cura. E a gente tem que... E a gente não pode julgar essa grande massa porque eles têm medo e é comum que eles tenham medo, é normal, todos temos medo, né? E aí a gente vai vendo os interesses econômicos por trás e por que o bolsonarismo se sustenta ainda. Por causa disso, porque a gente tem uma agenda neoliberal, ultraliberal perpetuada pelo Guedes que ainda é de interesse de muita gente, porque se a gente for olhar um presidente que fala que vai encher a boca do jornalista de soco e que faz tudo que ele já fez, que é investigar por rachadinha, por envolvimento com milícia, não é para estar... assim, então a gente tem um componente, a gente está... A última ameaça, a gente está... Enquanto se discute hidroxicloroquina, a gente tem uma ameaça gravíssima à saúde do povo que é o fim da farmácia popular. Sem a farmácia popular, sem a farmácia popular, a gente já tem uma ameaça, eu acho que o Ari pode falar até melhor do que eu por estar na atenção primária, mas a gente já tem uma grande ameaça trazida pela pandemia, que é as pessoas portadoras de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares no geral, passarem a descontrolar, a descompensar essas doenças porque a pandemia vai afetando o tratamento delas, né? não quer ir ao centro de saúde ou não tem o acesso e tal. Negligencia, né? Isso, as consultas diminuem e tal. Junta isso com o fim da farmácia popular, da diminuição do acesso aos medicamentos, a gente vai ter a saúde dessas pessoas seriamente ameaçada e é uma ameaça real, concreta, a gente não está falando de uma ameaça impotencial, que pode, assim, as pessoas pararem de tomar medicamentos para asma, para diabetes, para... E, assim, a pessoa ter uma crise de asma dentro de casa morrer, morrer, as pessoas morrem. Mas, Pedro, antes deles acabarem com a farmácia popular, no evento lobista da cloroquina no palácio, eles, os médicos, pediram que a hidroxicloroquina seja vendida nas farmácias populares. É, é para ver que tem mentira de tudo quanto é lado, né? Assim, eles estão pedindo a coisa para fazer esse apelo, mas, por trás, eles estão querendo acabar com o programa, né? Pedro, o Stott, eu acho que era bom vocês fazerem uma análise, desculpa ensinar, eu dando aqui de jornalista, imagina. Ótimo, não, isso aqui é para todo mundo falar mesmo. Olha, era bom vocês fazerem uma análise do contraponto disso com o que internacionalmente tem sido feito, porque não é possível que só nós somos espertos de saber usar a cloroquina, que no mundo inteiro não tem que saber, porque já são quantos mortos que estão inteirando no mundo, quase um milhão, já tem mais de 800 mil mortos, não é isso? Exato. Como o rapaz da CNN falou para Alexandre Garcia, se esse negócio funcionasse, por que a gente teria 115 mil mortos, gente? Não faz o menor sentido, mas o problema, deputado, é que a gente vive uma crise de lógica no Brasil, as pessoas perderam a capacidade do pensamento lógico. Mas é bom trabalhar com a lógica internacional também, porque o mundo inteiro já morreram mais de 800 mil e aqui agora nós já temos essa cura da cloroquina que nós somos tão inteligentes a mais assim do que o resto do mundo, é muito doido. Ari, na realidade a gente não tem tanto nenhum do mundo, muito menos, nenhuma novidade demais que apresente como uma grande alternativa, tanto que tudo que a gente vê, independente do país ou na sua grande maioria, é falando das medidas de isolamento, de distanciamento, do uso de máscara, que são as coisas que têm comprovada eficácia. Eu tenho impressão nesse debate todo, para além desse componente político que a gente está reforçando bem, eu acho que juntou a um problema na formação nossa, na formação médica, nas faculdades, que é o fato, Sinara, vocês falaram dessa coisa do medicamento, do desejo, todo mundo no momento de aperreio, como a gente fala aqui, de ansiedade, quer um tratamento. E aí uma coisa, um remédio, aparece supostamente como uma solução, isso termina juntando a vontade, a fome com a vontade de comer, como a gente fala também aqui no Nordeste. Então o que é que acontece? No início, a gente até via dois grupos de médicos, eu via bons profissionais que falavam assim, ó, eu quero ver, eu quero experimentar, porque eu imagino que o desespero, imagino não, a gente pode ver o desespero, a preocupação naquele momento, e a gente quer uma saída. à medida que o tempo foi passando, me parece que é só o mal-caratismo mesmo que mantém a defesa de drogas dessa maneira. E é bem simples, a matemática nos ajuda a entender. Se no início a gente não entendia bem o comportamento da doença, hoje a gente sabe que na média, para cada 100 pessoas que pegam Covid, 15 a 20 vão precisar de serviços hospitalares, 5 a 6 vão precisar de ir para a UTI, e a gente vai ter uma morte, um pouco mais, um pouco menos, na média. Aí um médico, ou uma médica, ou um serviço, ou um presidente que defende isso, no final das contas, o que ele quer? Se a gente pega 100 pessoas e trata com cloroquina, a grande maioria vai se recuperar, e aí eles vão ficar dizendo que foi por causa do remédio, como ontem, parece que nesse evento ontem, na segunda, segunda-feira, na segunda, né? O principal argumento desse evento falava que a comprovação científica de que o remédio funciona é o presidente que se recuperou. E no final das contas, a gente sabe que ciência não é assim. É um relato de caso, né? É isso. De cada 100 pacientes com Covid-19, 99 vão sobreviver. Aí eles aproveitam disso para defender o remédio. Se vejo cloroquina, desce água com açúcar, provavelmente... Isso é do mesmo jeito. Olha, eu vou falar para vocês aqui de um artigo que até foi traduzido num site muito bom que se chama The Conversation e eles falam que entre todos os remédios que foram usados para combater a Covid-19, os mais eficazes até agora são os esteroides e o rendesivir. É isso. Não tem mais nenhum que mostra a gente. E desses aí, desculpa te interromper, senhora, e desses aí, o esteroide, que é a bexametasona, foi o único que mostrou a redução da mortalidade. Mas em pacientes graves, né? É bom destacar. Reduziu o tempo da pessoa na UTI também, né? Reduziu o tempo da pessoa na UTI, reduziu a chance dele ir para o respirador. Quem que deve tomar o esteroide? Não é para as pessoas correrem para a farmácia agora para comprar a bexametasona. São as pessoas que estão internadas, internadas, tá? Estão em uso de oxigênio já, ou seja, já são como a Mari falou, pessoas com perfil de gravidade maior, elas já estão usando o oxigênio, no mínimo, ou já estão entubadas, tá? E aí, ela diminuiu. Para quem usa o oxigênio, ela diminuiu a possibilidade dessa pessoa ser entubada, diminuiu o tempo de internação, a chance dela ir para a UTI, e para aqueles que estão entubados, ela reduziu a chance de morrer, que é a redução de mortalidade é o desfecho que a gente mais procura evitar em... A mortalidade é o desfecho que a gente mais procura evitar em medicina. E o Redesivir, ele teve outros desfechos bem menores, e com um custo que isso é importante falar, um custo muito alto. Redesivir é uma droga cara. A dexametasona é um corticoide que está há anos no mercado, barato. Ele, quando a gente fala em compras, eu tive cinco anos como parte da gestão do Hospital Universitário aqui de Petrolina, da Universidade Federal do Vale de São Francisco, então eu tenho um pouquinho de noção, quando a gente compra um medicamento em quantidades hospitalares, obviamente o preço é muito mais barato do que a gente comprar uso individual na farmácia. E assim, a dexametasona é um preço irrisório. Então assim, esse estudo que foi o Recovery, que também ajudou a mostrar que a hidroxicloroquina não tem eficácia para nenhum dos casos, inclusive ele, muitas pessoas argumentavam, inclusive, bons profissionais que defendiam a cloroquina, o que eles falavam? Ah, mas esses estudos não testaram o uso precoce, que era o que muita gente ainda argumentava. É o que esses médicos falam, esses médicos que tiveram com o Bolsonaro advogam o tratamento precoce. E aí eu concordo com isso, é malcaratismo, não tem como. Exatamente. É malcaratismo ou falta de estudo, ou uma combinação de ambos. Os dois. Ou os dois, não tem outra chance, porque esse estudo, o Recovery, que é um estudo metodologicamente muito bem feito, ele foi em pessoas, a hidroxicloroquina foi testada em pessoas com sintomas precoces, e mesmo assim não teve benefício. Aí, outro dia, eu estava numa discussão em rede social, a pessoa falou, ah, mas tem que ser no segundo dia de sintoma. Eu falei, gente, no segundo dia de sintoma, primeiro, que é muito raro você ter um sintoma gripal leve, que no início os sintomas são muito inespecíficos, você procurar um serviço de saúde. Segundo, e você ter o diagnóstico da COVID, porque os exames muitas vezes demoram 24 horas, 48 horas, às vezes muito mais. Bota aí, tem lugares aqui no interior que às vezes o exame demora cinco dias, ou seja, a pessoa está propondo que ela tome um medicamento sem benefício, sem saber que tem a doença, ou seja, é uma loucura. Você está expondo a pessoa a um risco ou, no mínimo, a um não benefício sem saber. Imagina você tomar uma doença, perdão, um medicamento, ainda que você vá no primeiro dia, estou com COVID, você é atendido, começa a tomar o remédio no primeiro dia, faz o seu teste, detalhe, alguns testes diagnósticos na COVID, ela só começa a ter uma sensibilidade razoável. O que é sensibilidade? a capacidade de detectar o vírus a partir do terceiro ou quarto dia, ou seja, se você fizer o exame no segundo dia, você pode ter a doença e o exame não detectar o vírus, mas tudo bem, que detecte, mas o exame demora quatro dias, aí você está tomando a cloroquina, aí a pessoa vira e fala, o seu teste deu negativo, você não tem COVID, ou seja, isso é absurdo, então, mesmo o tratamento precoce que eles advogam, ele é... não ser típico. Não, e na prática ele é inviável, não tem como você começar um tratamento... Agora, o estrago, vou passar para o senhor já deputado, o estrago é muito grande, porque só um dos vídeos da Leda Nagli com uma médica advogando o uso de ivermectina, o vermífago, tampouco com eficácia comprovada, tinha quase um milhão de vírus. e o vermífago, entendeu? E o vermífago é a disseminação da ignorância, a disseminação da ignorância. Infelizmente, pessoas estudadas como médicos estão participando ativamente disso, não é, deputado? Pois é, isso é que encabula, porque realmente os médicos é quem a gente deveria, a população, tenha confiança pela quantidade, pelo estudo que tem, nos daria mais certeza do que deve ou não deve ser feito. Então, isso torna a situação mais grave. Agora, vem de um presidente deste, presidente que não tem mais medo de fazer o que faz, porque está sendo também, tudo o que ele faz está sendo escondido. Então, é impressionante como é que estão escondendo as coisas do Bolsonaro. Tanto de crime que ele cometeu e o presidente da Câmara, eu falei isso ontem, não coloca nem para a gente verificar os crimes do impeachment que o presidente tem cometido. Agora, essa semana, foram dois, dizer que todo mundo que morre de Covid é bundão e, portanto, de novo ele volta com essa palhaçada que fez no Palácio, receitando cloroquina à torta direita, reincidente do crime, como também mais uma vez um crime contra a democracia porque é proibir a imprensa de trabalhar, impedir a democracia, ameaçar, intimidar, dar porrada e assim por diante. Agora, o procedimento na Câmara e no Congresso está muito de unificação do Centrão lidando guarida. Ele entregou o governo, do ponto de vista do Congresso Nacional e dos Cáticos, para o Centrão. Então, toma lá, da Cáticos, está funcionando, está comendo solto. É a nova política, né? A nova política. Eu vi isso. O coronarista, ele afastou eles por lá, né? A Bia Kirchner, que era líder, Alexandre Frota, Joyce Harris. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho nos comentários e eu precisava mostrar um vídeo para vocês que é fugindo um pouco do assunto, mas a gente não pode deixar de falar. Ó, Roselia Macleto fala, Medicina em Debate é meu podcast favorito, esses dois médicos progressistas estão excelentes. Janaína Carvalho falando, o Benjamin está assistindo e adorando, Papai Pedro. Ó o lobby. Maria Lúcia Vilela, boa noite do Rio de Janeiro aos amigos da Fórum. A nação brasileira pede socorro. Que país é esse? Otili Pinheiro pergunta, Sinara, poderia perguntar aos médicos quais os testes são corretos? Dizem que só o pelo nariz é eficaz. Sou de BH. Um abraço ao combativo Rogério Correa. Já passo para vocês responderem, tá? Emanuel Jorge Almeida Silva, uma parte dos médicos cometem crimes prescrevendo remédio errado. E aí, tem algum teste que é melhor que outro? Queria que você respondesse rapidinho, porque eu quero mostrar o vídeo antes de terminar o programa. O teste com melhor sensibilidade e especificidade, ou seja, com melhor capacidade de detectar a doença quando ela existe e afastar a doença quando ela não está lá realmente é o suave, é o cotonete do nariz, que deve ser feito do terceiro ao sétimo dia, oitavo dia, no máximo. Mas vale ressaltar, né, Pedrão, que não é para todo mundo sair fazendo, né, que existem indicações. Existem indicações normalmente sintomáticos, né, porque a pessoa vai lá, assim, ah, eu quero saber se eu estou, não está sentindo nada, não teve contato com ninguém, vai fazer, o teste não vai pegar. Geralmente são pessoas... E a pessoa que teve coronavírus leve, para ela retornar ao trabalho, ela tem que fazer os testes de novo? Como é que isso acontece? Não existe isso. A recomendação do CDC e da OMS é 14 dias após o início dos sintomas ou 3 dias após o fim de todos os sintomas, incluindo febre e tal. Então, assim, até porque você pode ter um teste rápido positivo, que é o que detecta anticorpos, positivo por um tempo, sem ter mais a doença ativa, e você pode ter, mesmo o teste do nariz, pode dar positivo em algumas pessoas, porque ele detecta partículas do vírus. Então, tendo isso em mente, é que a OMS, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e a Organização Mundial de Saúde, é que pautaram mais a questão dos sintomas antes da transmissibilidade. O exame não serve para alta, inclusive empresas ilegalmente têm cobrado e seus empregados tenham o exame, façam o exame, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Exame não é critério de alta ou de retorno ao trabalho de forma alguma, é sintoma, sintoma, tempo de sintoma ou presença de sintoma. Entendi. Gente, eu queria mostrar para vocês, aconteceu nos Estados Unidos, vocês viram que houve ontem ou anteontem, um rapaz negro foi abaleado pelas costas, pela polícia, recebeu sete tiros e hoje um adolescente de 17 anos com a R-15 na mão chegou no meio dos protestos antirracistas, atirou e matou duas pessoas e feriu uma terceira. a polícia não fez nada, ele passou em colme. Tati, solta o vídeo aí para a gente mostrar para as pessoas o que aconteceu. o que aconteceu. Tchau, tchau. 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 mas é um trabalho coletivo que precisa ser feito Ari, para a gente concluir aqui eu queria agradecer essa oportunidade de poder debater com o deputado, com o Pedrão contigo, Sinara, com todo mundo que nos escuta eu acho que o cenário aí é do ponto de vista da pandemia ainda a gente vê muita gente tratando como pós-pandemia já e a gente ainda está longe disso é preciso ter muita muita certeza disso a gente precisa continuar nesse caso, como foi bem colocado a gente denunciando essa postura do governo de disfarçar de chamar para assuntos que não são os mais importantes com relação a isso aí porque também, como foi dito, essa é uma disputa e aí dentro da política como um todo que vai ser de longo prazo a luta é contra Bolsonaro e o deputado aponta muito bem o fora Bolsonaro como uma bandeira a ser construída mas sem Bolsonaro tem Morão a luta é contra o fascismo como um todo e a gente precisa estar seguindo essa organização popular, seguir na organização dos movimentos das entidades progressistas da sociedade para que a gente consiga acumular cada vez mais forças para fazer esse combate o combate que venha junto com o povo o combate junto com a ciência antigamente a gente nem colocava a ciência do nosso lado mas parece que a ciência falar de ciência hoje é resistir e a gente precisa continuar fazendo esses enfrentamentos e é por isso que espaços de comunicação como esses da revista seus espaços, Sinara, são fundamentais para a gente que bom gente, a gente está chegando ao fim aqui do Jornal da Fórum de hoje amanhã a gente volta e Fórum Sindical daqui a pouco, às 20 horas com a Maria Fro e Itadeu Porto trazendo o Leonardo Estopa e Sálvio Venkota e aí também vai ter amanhã no Fórum Café Alexandre Padilha e o padre Júlio Lancelotti às 9 da manhã também falando sobre Covid e pandemia e às 11h30 tem o Fórum 11h30 com Andri De Lorenzo e Renato Rubai às 18h eu volto aqui com convidados para a gente continuar debatendo gente, muito obrigada a Pedro doutor Pedro, doutora Estóteles médicos da rede de médicos populares e ao deputado Rogério Corrêa pela presença obrigada gente boa tarde a gente me agradece um abraço tchau gente obrigado obrigado obrigado